Então, nessa ação penal 504.65.12.94, continuidade de depoimento do Sr. Ex-Presidente Luiz Inácio Loura Silva. Como eu disse, eu encerrei as questões do juízo, eu vou passar ao Ministério Público, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais. Ao final do depoimento, o Ministério Público tem a palavra. Excelência, Excelência, a despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior a segurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações no Ministério Público. Então, ele não vai usar, a não ser que se extrapole do tema aprobando. É a única exceção. Eu agradeço a parte do Sr. Mães Alvindano, ele já esclareceu isso no início. Mas eu não estou dando a parte à Vossa Excelência, eu estou falando com o magistrado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirijo ao magistrado. A palavra do Ministério Público, vamos seguir, então. Perfeito. Bom, Sr. Lino Luiz Inácio, boa tarde. Gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, Sr. Luiz Inácio, é sobre... Sra. Lino Luiz, pela hora, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu diria ao Ministério Público também observar-se que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, Sr. Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender. Provavelmente é um lápis verbal, mas eu pediria que você exportasse, talvez, da forma como eu coloquei, de Sr. Ex-Presidente. Perfeito. Embora eu não seja o presidente, mas até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Perfeito. Por gentileza. Bom, Sr. Ex-Presidente, então gostaria de questioná-lo. O senhor mencionou que possuiu uma relação com o Sr. João Vacari Neto. Então, nos últimos 10 anos, em que frequência que o senhor tinha contato, mantinha contato com o Sr. João Vacari Neto? Procurador, eu poderia saber o seu nome? Perfeitamente. Meu nome é Robertson Pozobon. A pergunta é nos últimos 10 anos. Vamos situar aqui no período da denúncia, de 2004 a 2015. Tenho a menor noção, querido. Aproximadamente, o senhor costumava encontrá-lo pessoalmente, o senhor conversava por telefone com ele? Encontrava. Por telefone eu não tenho muito hábito de conversar. Graças a Deus. Porque até coisas familiares divulgadas, então eu me cuido. Mas eu conversava com o Vacari quando tinha reunião, ele e outro membro do partido, para discutir assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade. Era assim que eu me contava com o Vacari. Embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical, ele é a geração mais nova. Então eu tinha mais contato com o Ricardo Bezuini, tinha contato com o Cuxiguem. Perfeito. O senhor sabia que o senhor João Vacari Neto era diretor do Bancop, a época em que a Oeste Empreendimentos assumiu o empreendimento marcantável? Eu não sei se ele era quando a Oeste assumiu, eu sei que ele era presidente da Bancop. E parece que quando a Dona Marisa comprou as cotas, ele era, parece que, o presidente da Bancop. Perfeito. O senhor mencionou também, durante a inquisição, que o senhor sabia que o Vacari possuía um apartamento lá. Como que o senhor soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá. Ele tinha comprado uma cota, ele era o presidente da Bancop, ele poderia comprar quantas cotas ele quisesse. Ele disse isso ao senhor? Eu acho que ele disse, mas também tem relevante. Foi publicada uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos Autos. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é Lula não é dono do apartamento no Guarujá, e se fosse. Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao senhor, ex-presidente, houve de fato a quitação dessa cota do... Eu não sei, procurador, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento Triplex, o apartamento 141, o normal, a do Triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, para falar que eu tinha que visitar, aí eu só fui em 2014, e a dona Marisa quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Então o senhor não tem conhecimento sobre a quitação ou não dessa cota? Não, não tenho, querido. O senhor sabe por quanto tempo se estendeu os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento. Não tenho conhecimento porque quem cuidava do apartamento era a dona Marisa. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010, eu não sei quanto terminou. Essa cota do apartamento 141, o senhor sabia como ela era, qual era a metragem quadrada, por exemplo? Não, não. Não tinha conhecimento. Eu vou apenas repetir, se quiser até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento da Bancop é de quando a minha mulher comprou, que foi feito o peso no imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu tinha que visitar o apartamento porque estava acabando o prédio. Perfeito. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia. Trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido na sede da Bancop. Gostaria de... Se você me permitir. Então, mostrado esse documento, em cima consta a marca Antábrico Návia 091208. Então, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca no Bancop e foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do Condomínio Solares. Nessa planilha, a relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174, considerando que no próprio termo de compromisso há uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal detectou que havia o número 174 embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para a sua família que essa unidade triplex 174 do Condomínio Solares estava reservada? Eu digo para o senhor, não. Não. O senhor nunca... Só tem alguém que pode responder, que é a Banco. O senhor mencionou que tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele era presidente da Banco. Eu vou repetir, eu vou repetir. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota em Porto Lebrá, e em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só. Perfeito. Qualquer outra pergunta, você perguntou para o Léo, ou para a Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque... Eu sei, eu sei, eu sei. Cumprimos aqui uma função constitucional, senhor ex-presidente, e nós precisamos esclarecer. O senhor fique à vontade para responder. Eu conheço o papel do Ministério Público. Perfeito. Então, é só, finalizando essa questão, esse documento que foi encontrado na sua residência, por ocasião da busca e apreensão, que consta lá a informação do apartamento 174, edifício Nave, o senhor não tinha conhecimento. Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o dito lugar que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua, né, única visita então, mas não a única da sua família ao apartamento Triplex. O senhor poderia aproximadamente nos citar aqui quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Foi uma hora? Eu não sei. Eu não recordo. Eu não sei. Nessa visita, eu pergunto ao senhor, o senhor mencionou durante a sua inquirição que foi visitar o empreendimento e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia duas unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade o Triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade, o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio solar? Ele não fez uma afirmação peritória do jeito que o V. Exª está fazendo. Eu pedi a ele, com devido respeito, doutor, para que ele me corrija então se for... Sim, mas eu observando que a pergunta de V. Exª não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correta. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa oportunidade, em fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento Triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, aquela cuja cota... Eu não sei, mas eu fui, eu sei que eu fui no Triplex. O senhor não visitou outro apartamento no local? Não sei se eu visitou, só fui num prédio lá. Eu não sei se passei em outro apartamento. Perfeito. É só para ficar bem claro, a questão é, se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores? O senhor não recorde? A cota estava vendida já, a cota foi vendida com bastante antecedência. A dona Marisa autorizou a cota a ser vendida. Encerrada essa visita, eu gostaria de perguntar ao senhor, se o senhor recorda, foi o objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, inclusive de testemunhas da defesa, se o senhor recorda de ter retornado um trecho da volta num carro junto com o senhor Léo Pinheiro e depois trocado os integrantes do carro. O senhor recorda isso? Eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, na Via Chieta, porque o Léo, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, peguei o Léo na porta da Volkswagen e ele foi me seguindo. Na volta, na volta, por gentileza, sabe? Eu falei para o Léo, vamos juntos conversando. E o Léo veio comigo na volta até a hora que eu fui entrar para a minha casa em São Benado e ele ia seguir para a casa dele, que eu não sei onde que é. Certo. Nessa visita, os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Não discutiram? Não, não discutiram. O senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele, né? Não, não. Não recorda. Não recordo. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor recorda? Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa e depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmentir, não. Certo. Se foram, foram, sabe? É que é particularmente... E não discutiram, e não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. E o que que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa visita uma discussão sobre os projetos afetos relativos ao triplex. O senhor, então... Mas você também ouviu o doutor Paulo Gordilho dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo o que ele estava falando do projeto. Ele disse no depoimento. Eu gostaria de perguntar, então, se o senhor recorda de ter discutido o seu projeto. Eu não tenho a menor noção, eu vou discutir apenas a questão da cozinha. Eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discutir triplex. Eu vou fazer aqui uma observação. Já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como o senhor e não como você. É que é tão novo, não vale falar o senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. E aí o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. O senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso para o senhor? Ela comentou, doutor. Ela tomou a decisão e ela foi. Afinal de contas, a cota era dela. Mas nesse momento o senhor mesmo disse que não havia mais cota, né? A cota era dela. A cota ela tinha pago, mas não tinha recebido o que ela pagou. Então ela tinha dinheiro a ver no tal do apartamento. E ela foi visitar o triplex, foi isso que ela disse ao senhor? Foi. Ela chegou a comentar com o senhor o objetivo específico da visita? Não, eu já disse para o doutor Moro que eu não recordo. Eu disse que ela foi visitar. O seu filho, o senhor Fábio, ele chegou a comentar com o senhor sobre a visita? Não. O senhor sabia se o apartamento estava em vias de reforma? O senhor mencionou aqui que não havia nada. Eu queria especificar um pouquinho mais. Não, eu não sabia se estava em reforma, se tinha alguma coisa feita. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquirição que em um dado momento o senhor manifestou que não gostaria mais do apartamento. Gostaria de fazer aqui algumas questões sobre isso. No dia 30 de janeiro de 2016, o Instituto Lula publicou mais uma nota, ao qual eu tomo como ponto de partida para fazer algumas inquirições para o senhor. A nota tem o título Os Documentos do Guarujá, desmontando a farsa. No curso da nota, no seu teor, consta a seguinte informação. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Uma interrogação. Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, abre parênteses, que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento? E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor foi consultado para que essa nota fosse feita? Eu ia falar até na pergunta do doutor Moura, ia responder, ou seja, eu não sou dirigente do Instituto, ponto. A nota, se ela é feita, ela é feita com a direção do Instituto, em combinação com os advogados que conhecem o projeto e o processo todo. O projeto conhece a Funda Pancópolis. Nem sempre, quando a nota é feita, eu estou em Instituto. Nem sempre eu estou em São Paulo. Às vezes eu fico sabendo das notas pela imprensa. Mas objetivamente, senhor ex-presidente, o senhor foi consultado antes da emissão dessa nota? Não, não. Então o Instituto falou sobre uma situação que envolvia a sua família sem consultá-lo? Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vocês estão exigindo de mim uma objetividade que eu ainda não exigi de vocês. Eu vou exigir de vocês, ao terminar a palavra de vocês, e se eu puder falar, é que vocês me apresentem o documento de que o apartamento é meu. Porque essa é a prova. O resto é conversa fiada. Senhor ex-presidente, com todo o respeito, esse é o momento em que o senhor está sendo inquirido. Todas as provas relativas à acusação foram juntadas ao processo, todas as testemunhas estão inquiridas. Então, essa é a oportunidade para o senhor se manifestar sobre essas perguntas que vêm sendo feitas pelo Ministério Público, pelo juízo, e que, quiçá, serão feitas pela defesa. Então o senhor fique inteiramente à vontade, se não quiser responder, mas eu busco aqui a objetividade justamente para buscar o esclarecimento de alguns detalhes. Então, especificamente em relação... Deixa eu dizer uma coisa ao senhor. Mas, senhor ex-presidente, só uma questão assim. Ao final do seu depoimento, como eu faço com todos os acusados que passam aqui, o senhor ex-presidente vai ter a oportunidade de fazer declarações finais. Então, assim, se o senhor ex-presidente pretende fazer as declarações no final, eu sugeria que deixasse ao final. Mas só para tranquilizar o nosso procurador, eu me preparei para não ficar nervoso como algumas pessoas ficam. Eu vim aqui para dizer a verdade, a mãe da absoluta. É que, às vezes, a gente recebe a mesma pergunta tantas vezes que, sem querer, você vai ficando irritado. Sem querer, você vai ficando irritado. Ou seja, e eu espero que o doutor Moro tenha recebido do Ministério Público a prova concreta, material, de que o apartamento é meu. Aí eu estarei. Perfeito. Mas, retornando à questão específica, senhor ex-presidente, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado uma vez que a nota versava sobre intenções, sobre a intenção da família do senhor. Eu vou repetir aqui o trecho da nota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Por que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel, as notícias infundadas, boatos e lações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. Isso, eu pergunto ao senhor, o senhor foi consultado isso, ou sua família foi consultada isso? A ordem, excelência. Isso já foi respondido. Não, não foi... Já foi respondido. Doutor, eu tenho definido a sua questão. Vamos deixar a audiência fluir. Deixa o seu cliente responder. Doutor, eu perturbo a audiência todo momento. Eu acho, eu acho. Vossa excelência não preza pela defesa, isso está claro. Eu prezo quando a defesa não perturba a audiência a todo momento. Tá bom. É que vossa excelência enxerga a defesa como alguém que atrapalha a audiência. Talvez a Constituição não dê guarida a essa posição de vossa excelência. Só ver a postura dos outros defensores, se alguém perturba tanto a audiência. Mas a pergunta pode fazer novamente, então? O senhor conseguiu que eu reformulasse? Eu só queria dizer que, pelo que o senhor leu da nota, o espírito da nota, primeiro, nenhuma nota, nenhuma nota da diretoria do Instituto e dos advogados, eu preciso saber da nota. Ou seja, eles conhecem o processo, sobretudo do advogado, muito mais do que eu. Com essa história da Bancop, mais do que eu. Pelo que eu senti, o espírito da nota, é dizer que, mesmo se tivesse tudo certo, depois do carnaval feito, em cima do triplex, mesmo que eu tomasse a decisão, não tinha como utilizar o apartamento. Porque aquilo virou uma coisa bichada. Bichada, a ponto de ter quase que marcação de convescote para saber, sabe, o triplex do Lula. Senhor ex-presidente... É só isso que eu acho. Perfeito. Na verdade, a nota afirma que, mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações, então eu vou fazer uma pergunta adiante. O senhor tinha conhecimento que, de fato, foram realizadas reformas e modificações de memória? Não. É porque, certamente, a nota respondia a uma acusação de alguém. Não, a nota... A nota respondia ou a uma matéria de imprensa, ou a uma acusação de alguém. E aí, agora, a segunda pergunta, já que o senhor falou que a nota não é verdadeira, no Tocante, é a terem sido realizadas reformas e modificações de memória? Eu disse o quê? Que a nota não é verdadeira? Que não foram realizadas reformas e modificações de memória? Eu disse que o senhor não tinha conhecimento. Eu disse que não tinha conhecimento. Perfeito. E eu não sei se quem fez a nota tinha. A nota, normalmente, ela é feita em resposta a alguma coisa. A nota não é o começo de um processo. A nota é o seguinte. Ou um procurador falou, ou um caso da Polícia Federal falou, ou um jornalista falou, ou uma revista publicou, a nota, normalmente, ela vem em resposta. Então, é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Então, é possível que quem escreve as notas do Instituto não tenha conhecimento sobre os fatos? Eu estou dizendo, meu querido procurador, senhor, é o seguinte. Eu não sei se a nota foi feita em resposta a alguém que disse que estava pronto o apartamento. E essa nota foi repetida para dizer, sabe, que mesmo que estivesse pronto, não era possível mais. Eu acho que é esse o espírito da nota. Perfeito. Prosseguindo aqui. O senhor mencionou que, durante a inquirição, que a desistência se deu em decorrência do apartamento ser um local público, o senhor ser uma figura pública. E aí eu pergunto ao senhor, uma vez que essa... Data Vênia, a premissa está errada. Ele não disse que houve desistência. Ele disse que não houve interesse na compra. Então, a premissa é totalmente diferente daquela colocada por vossa excelência. Perfeito. Então, vamos reformular a pergunta. O senhor mencionou que não prosseguiu no interesse do apartamento, depois de ter visto. Interesse de compra. Doutor. É que a premissa... Interesse de apartamento é interesse de compra, doutor, do apartamento. É que eu gostaria de que fosse reproduzida de forma fidedigna a declaração. Se há premissa na pergunta... Doutor, acho assim, desculpe, acho que o doutor devia confiar mais no seu cliente que ele está indo bem, está respondendo as questões. Eu agradeço, vossa excelência, mas a minha relação com o cliente não precisa da intervenção de vossa excelência. Foi inoportuna as suas intervenções. Vossa excelência não reconheceu que a premissa da pergunta estava errada. Então, eu não posso aqui ouvir uma pergunta feita com uma premissa errada, que não é compatível com as declarações prestadas pelo meu cliente, e ficar em silêncio. Veja, vamos prosseguir, então. Pode fazer a pergunta? Vou formular a excelência. Senhor ex-presidente, o senhor não prosseguiu na compra do apartamento ou no interesse do apartamento triplex, porque o local do apartamento, a natureza e a sua figura pública não permitiriam que o senhor desfrutasse do apartamento, ou porque esse fato veio à tona, como foi o que constou na nota? Duas coisas. A primeira é de que eu tinha tomado a decisão de que não tinha interesse pelo apartamento por conta, sabe, da situação do apartamento. Agora, o apartamento não era meu. O apartamento, eu vou repetir aqui, o apartamento, a dona Marisa comprou cota da Bancop. Perfeito. Então, teoricamente, o apartamento era, sabe, o resultado da compra das cotas. Eu, quando fui lá, eu perdi o interesse no apartamento, pela situação do apartamento. E depois eu vi que era humanamente impossível um ex-presidente da República, sabe, conseguir ir naquela praia fora de uma segunda-feira, de uma quarta-feira de cinza ou qualquer coisa. O senhor, vamos dividir essa questão. O senhor colocou dois motivos. O senhor disse que não perdeu interesse pela situação do apartamento. O senhor poderia ser mais específico? O que é isso aí? É, porque o apartamento já está dito. O apartamento tinha muita escada, o apartamento era muito subido, o apartamento era muito apertado. Tinha várias coisas. Então, não foi nesse contexto, pergunto ao senhor, que foi instalado um elevador que custou 700 mil reais nesse apartamento? Eu não sei, eu não conheço o elevador, não sei quanto custou, estou sabendo agora quanto custou. Eu vou repetir para o procurador a mesma coisa que eu mostrei para o doutor Moro. A mesma coisa. Você, se eu tivesse pedido elevador, você poderia me mandar para uma clínica por questão de insanidade mental. Porque eu vou lhe mostrar uma foto. Eu vou lhe mostrar, por favor, eu pego todos os documentos que você pode. O senhor já mostrou. Ele tem o direito de responder. Mostra o apartamento do meu apartamento para ele. Esse é o apartamento que eu moro há 18 anos. Já foi visto. Eu vi na outra oportunidade que o senhor mostrou. Então, se eu tivesse que pedir um elevador, eu teria pedido um elevador nesse apartamento em que eu moro há 18 anos e que pretendo morar por mais outros oito anos. Tudo bem a interpretação do senhor. A pergunta foi objetiva. Mas a minha resposta foi objetiva, doutor. Perfeito. A questão é só. Se o senhor alegou que a escada estreita era um objetivo, uma das situações que retiraram o seu interesse, eu pergunto se o elevador não foi justamente para atender aos seus interesses de instalação. Tem que perguntar para quem fez. Não é só um problema de escada estreita. É que é muito degrau de escada para um velhinho subir. Perfeito. Aí, objetivamente, para encerrar essa questão, nem o senhor, nem sua falecida esposa, nem seus filhos, o senhor tenha conhecimento que pediu a instalação do seu elevador. Não. Ok. Senhoras e senhores, presidente, no dia 4 de março de 2016, no cumprimento do mandato de busca e apreensão na 24ª fase da Operação Lava Jato, no endereço para o qual foi levado parte do acervo do senhor, foi identificada uma grande quantidade de material que estava condicionada de uma série de caixas. Nessas caixas, além das inscrições indicando que elas foram retiradas do Palácio da Alvorada, algumas até com a indicação de presidência da República, havia indicação praia e sítio. Esse documento está juntado como prova documental, anexo 234 da denúncia. Vou passar para o senhor, para poder dar uma olhada. Está registrado aqui o repasse ao senhor ex-presidente, de duas fotos de caixa, com anotações de residência praia. E... É esse aqui? Isso, é esse praia. Tem um segundo ano. Ah, e outra... Na outra folha, madeira sítio. Deixa o senhor ex-presidente dar uma olhadinha. Livro da Alvorada. Seria tão bom se tivessem trazido aqui, quem é que teve acesso a esse arquivo, a essa... do Ministério Público da Polícia Geral? Senhor ex-presidente, esse documento está juntado na denúncia... Eu estou respondendo a pergunta do senhor. Eu ainda não terminei a pergunta, eu estou que nem o doutor Moura, eu quero terminar a minha pergunta. Sim, mas acontece que aqui quem faz as perguntas, nesse momento, é o Ministério Público. O senhor vai ter a oportunidade para poder falar. Tá bom. Então eu vou seguir com a minha pergunta, já que o senhor já viu o documento. O senhor saberia explicar o motivo pelo qual havia inscrição praia nessas caixas? É isso que eu queria falar. Veja, isso aqui devia estar no Palácio da Alvorada. Como todo o acervo, eram 11 contêineres de acervo, de tudo que é coisa boa e tranqueira. Quem pode responder o que está dentro dessa caixa é quem foi investigar. É quem abriu as caixas. Certo, uma outra pergunta. Eu nunca... deixa eu terminar a pergunta, por favor. Sim, desculpa. Eu nunca abri uma caixa, nunca visitei o acervo, não sei o que tem dentro. E, portanto, se a Política Federal foi no sindicato e abriu essas caixas, poderia ter isso, ter isso, ter isso. O fato de estar escrito praia é porque eu ia na praia quando eu era presidente. Eu ia na praia, eu ia em Nema, na praia da Marinha, eu ia em Marambaia, eu ia lá no Forte Alcântara, no Guarujá. Certo. Então, não quer dizer nada. Eu, sinceramente, fico... A pergunta não tem relação com o conteúdo, mas com a inscrição, especificamente, praia. O senhor saberia dizer qual seria o destino dessas caixas, escrito praia? Eu vou responder com todo... sem ficar nervoso. Pergunte para o Política Federal que abriu lá. Eu vou perguntar para o senhor sábio. Não sei. Perfeito. Então, seguindo aqui. Só uma pergunta complementar. Nessa mudança que foi efetuada do Palácio... Eu vou interromper ele pelo tamanho do ódio. Perfeito. 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 Perfeito.